algumas questões e aqui algumas referências que podem aparecer nos rótulos de Verdicchio e que pode nos dar algumas referências, então primeiro, Bianco ele acaba sendo Bianco, a referência é branco ele acaba sendo uma referência mais fácil, mas clássico Verdicchio de Iese pode aparecer, na verdade o nome correto é Verdicchio de Castelli de Iese, Iese é uma cidade que é uma cidade também medieval é uma cidade inclusive murada você entra nos portões da cidade, e é uma cidade também bastante antiga, e o clássico é essa região principal, essa região onde nasceu ali Verdicchio de Iese outra referência que aparece bastante é o reserva inclusive reserva para Verdicchio é D-O-C-G, tanto Matélica quanto Iese e Iese, somente Iese também pode aparecer referência superior o que que muda do Verdicchio, falando Verdicchio de Iese? Verdicchio convencional para o superior e para o reserva o superior exige um amadurecimento maior do que o convencional da uva no vinhedo e tem o teor alcoólico mínimo de 12% de álcool o reserva exige ainda um pouco mais de amadurecimento e no mínimo 12,5% de álcool se a uva ficar mais tempo no pé ela ganha um pouco mais de complexidade ela ganha um pouco mais de caráter só que o que que vai acontecendo? tem risco maior de ter problema a gente viu que ela é uma uva que é suscetível a doenças então vai ficando maior o risco certo? o que que eles fazem? as uvas melhores eles vão deixando para amadurecer um pouquinho mais não é sobremadura ela só amadurece um pouquinho mais ela tem acidez alta ela não perde tanto essa acidez e colhe ela ela vai ter mais características e esses são os vinhos que vão as uvas que vão para os vinhos ou superiores que só tem IES ou para o reserva que tem Matelic que tem IES ok? as reservas entregam mais complexidade a Andréia está perguntando Marcelo qual a média de preço em euro de um vinho de verdículo reserva? ótima pergunta varia um pouco tá? Matelic que são ainda melhores que eu considero como cambrudiano o preço é um pouquinho menor para o reserva fica na faixa de 20 euros ok? tem o Mirum o Mirum que é o vinho ícone que é uma vinícola muito pequenininha de Matelica inclusive quem faz também é o Roberto Potentini tanto o cambrudiano de Matelica quanto o Mirum é o Roberto que faz e o Mirum é um vinho muito icônico uma vinícola muito pequena chamada La Monachesca e esse fica na faixa dos 20 euros o cambrudiano fica na faixa dos 15 euros os verdículos de matéria e La Monachesca é incrível uma vinícola pequena é uma vinícola boutique dificílima de achar a referência desse vinho é tão importante que vocês sabem aquele livro Mil e um vinhos para beber antes de morrer La Monachesca o Mirum tem uma página naquele livro falando do Mirum que é esse Verdicto Reserva da La Monachesca então na faixa de 20 euros claro fora da Itália vai pagar caro vai pagar quase o dobro quando a gente fala de IESE Verdicto Deicacello IESE depende do produtor Garofoli por exemplo Garofoli Manironchi os reservos vão pagar na faixa dos 20 a 30 euros já Villa But que para mim é o melhor deles quando fala de IESE Villa But o vinho é 40 45 euros é uma vinícola boutique também altíssima qualidade e o preço acaba subindo um pouquinho mais isso eu estou falando tudo lá na Itália na Regione Marca que é o local do berço aí da Verdicto tudo bem o 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 Legenda Adriana Zanotto